Então, nesse segundo bloco a gente volta e a gente já engata a professora aí, então. Na Danação Malandra e Mulheres Brasílicas, e Mulheres Brasílicas tem registros lindos no livro, que foram experiências incríveis. É, aí, Mulheres Brasileiras já foi uma experiência para dois anos, né? Porque no primeiro ano, o que foi que a gente fez? A gente fez uma pesquisa bibliográfica muito extensiva sobre as mulheres no Brasil, desde o período colonial, lemos muita coisa. Amélie Delpriori, o Ronaldo Vainvas, o próprio Gilberto Freire nos ajudou muito, e muitas escritoras feministas, inclusive a Beth Middlin. Olha, é uma biografia enorme. Nós passamos uns seis meses praticamente lendo e selecionando o material, porque a gente mesmo ia construir o texto, né? E aí, no segundo semestre, foi o trabalho de construção do texto. E os pesquisadores, os alunos participavam de toda a trânsito. Depois nós fizemos um laboratório de criação artística, que era para fazer o desenho das roupas e das alegorias que iam entrar em cena. Quer dizer, os estudantes já participaram do processo de elaboração, de concepção do figurino e da cenografia também, né? Depois fizemos um laboratório de dança tradicional, que foi o maior sucesso, porque nós trouxemos o Tião Carvalho, que é um dançarino, um artista, compositor, cantor maranhense, que veio nos ensinar a dançar kakuriá e a dança de São Gonçalo, que fazia parte do espetáculo. E depois fizemos um laboratório de sensibilização musical para ensinar os meninos a usar os instrumentos. Muitos elementos são trabalhados, né? Principalmente de percussão, né? Trabalhar muito com percussão. Depois nós fizemos um laboratório de preparação física para os atores, para tornar o corpo aquecido e disponível, né? E aí foi pujado, viu? Nossa! Eu não sei como é que os meninos conseguiam fazer aquilo tudo. Vários elementos da performance serão trabalhados... É, foram seis laboratórios. Desde a arquitetura, né? Desde o início. Aí foi que nós fizemos a montagem. E estreamos num teatro aqui de Salvador, em Brasília, do Teatro da Anatel, no dia 8 de março do ano 2000, que foi o Dia Internacional da Mulher, e que foi aberto aqui em Brasília com a apresentação de mulheres brasílicas. Fizemos uma série de apresentações lá e depois saímos para nos apresentar para esse Brasil afora. Fomos para Porto Seguro, chegou lá, a gente não conseguiu incluir a nossa apresentação na programação oficial dos 500 anos e o resultado é que a gente terminou fazendo a nossa apresentação lá em Trancoso. Não sei se vocês conhecem em Trancoso, não se conhecem a tradição mítica e mística de Trancoso, porque lá tem uma prática, que eles chamam o Quadrado, que tem toda uma vibração mística, né? E fizemos a apresentação lá na porta da igreja, na capelinha que eles têm lá em Trancoso, com todos os hippies tardios e atuais, assistindo, adorando. Teve um que até que despencou de uma árvore, acho que se entusiasmou lá e se despencou. As formigas nos atacando, porque foi feito na grama, né? Experiência e ação mesmo, né? Olha, com a coisa. E depois nós fomos para Ilhéus, nos apresentamos num circo armado na praia, que aí foi uma coisa estranhíssima, porque os meninos foram abrigados a sair da aula e assistir o espetáculo. Chegou lá, parece que eles acharam o espetáculo muito excitante, porque era muito provocativo, né? Muito. E era para ser mesmo. E aí a gente ficou estranhando, porque os meninos nem esperaram a gente conversar com a gente, a gente distribuía doce no final, sem mandar sair correndo, não quiseram conversar com a gente. Quando foi no dia seguinte, a gente fez uma apresentação num estacionamento coberto lá na Universidade de Santa Cruz, lá perto de Itabuna, já, para os alunos da universidade, debaixo de chuva, parecia que o mundo ia acabar. E o espetáculo rolou, o trancoso já foi uma maravilha, né? O público, um público, aliás, muito especial, né? Eles adoraram. Nunca vi tanta identificação. E quando chegou lá em Ilhéus, os alunos, os atores, os tais que já estavam tão imbuídos, que fizeram uma apresentação magnífica. Então foi uma coisa emocionante, porque a chuva caía, e eles lá, ó, mandando braço. Aí nós fomos para Salvador e chegamos lá debaixo de chuva, lá para fazer uma apresentação no terreiro de Jesus, na frente do cruzeiro, né? Tendo a igreja de São Francisco. E tomo-lhe chuva, e tomo-lhe chuva. Aí chegou a pensar, porque era aberto, né? Não tinha cobertura, em suspender. E os meninos, não, a gente vai fazer sim, vai fazer. Aí quando chegou lá pela Santa Água, a chuva deu uma trégua e a gente fez a apresentação. Já perto de meia-noite, lá no Centro Histórico de Salvador. Até hoje eu me emociono quando lendo. Não, a gente está falando de uma experiência, né? Porque aqui eu só põe um registro de várias coisas. Artificações de 2006, inquietações de 2007, Corpos em Obras em 2008. Aí é performance. A sociologia dança. Aí a gente já estava trabalhando em performance. Quando foi em 2005, que eu voltei da França, eu fiz um pós-doutorado na França, a gente comecei a trabalhar sobre estudos da performance como uma forma de sociologia da arte. O que mudou, professor? Em que a experimentação fazia parte do estudo, né? E aí a gente começou. a usar o conceito de artificação. O conceito de artificação tinha sido lançado na França, na época em que eu estava lá, por uma socióloga, a Roberta Chapirrou, que é o termo, o neologismo, a origem é britânica, mas não está na enciclopédia britânica. Artification, artification, artificação em português, que é qualquer processo de transformação de um objeto não artístico em objeto artístico, em arte. E o que a gente fez? A gente começou a oferecer uma disciplina optativa lá na sociologia, que a gente chamava Arte e Sociedade, em que a gente tinha, por obrigação, discutir uma série de textos acadêmicos relacionados com um determinado tema que a gente escolhia, e realizar também seminários a respeito desses textos, como é, dentro da universidade. Como funciona a academia? Só que eu pedi aos meninos, eu não quero seminário não. Vocês estudem esse texto aqui, no dia que vocês quiserem, vocês vêm aqui e vão apresentar uma performance sobre o texto. Não é baseado no texto, é inspirado no texto, com alusões ao texto, a partir do texto, mas que não seja uma tentativa de fazer um resumo do texto. Não é isso. É desenvolver ideias suscitadas pelo texto. E aconteciam coisas do Arco da Velha, porque, em vez de seminário acadêmico, a gente tinha pequenas performances. O que a gente fazia? A gente reunia essas pequenas performances e, no final do semestre, montava uma apresentação que a gente realizou em diversos lugares. Fizemos lá no RU, tem um programa aí da Universidade chamado Cultura no RU, e foi um AUE, que esses meninos aprontaram. Melhor vocês verem no vídeo. Não, e tem intervenções pelo meio da Universidade inteira, né? O que é que eu chamo de aprontar, né? Depois, nós fizemos... Depois Cultura... Ah, nós fizemos o Inquietações, que aí se apresentou já dentro do programa do Tubo de Ensaios. Se vocês não conhecem, é um grande projeto de performance que acontece anualmente aqui no IBE. Então, a turma da Sociologia, como é que a gente era chamado, apresentou as suas performances dentro desse contexto. Aí foi um AUE. E foi realizado no horário do almoço, debaixo do sol. Mas causou um frenesi. E os meninos da Sociologia se destacaram, que parecem que eles receberam algum santo, eu estava endiabrado, sei o que aconteceu, que detonaram. Eles não estavam nem aí. Parecia que estavam realmente incorporados. Em transe. Para quem não acredita em transe, naquele dia, acho que passou a acreditar. E nós continuamos. Mas no ano seguinte, a gente fez um trabalho sobre dança contemporânea, mas tendo como música de fundo, música tradicional brasileira do século XIX. Imagina. Lundu, Choro. E era um trabalho de dança contemporânea, mas baseado puramente em improvisação, que nós fizemos e voltamos lá para o Cometa Senas. Depois nós fizemos uma experiência de dança com samba de gafieira, que abriu o Cometa Senas acho que foi 2009 ou 2010. Agora eu não me lembro da data precisamente. E no último ano, o Tubo de Saio se resolveu fazer uma grande homenagem à Brasília. Com Brasília. É. Em 2011, né? E aí a gente preparou uma performance para ser inserida nessas comemorações, uma grande festa que nós fizemos aí no Minhocão. E aí nós fizemos um trabalho de performance em cima da obra do poeta que a gente considera talvez o poeta símbolo de Brasília, que é o Nicolas Berra. Tudo a ver. E aí eu parei. Em seguida, eu me aposentei e se resolvi escrever esse livro aí para dar conta desses 25 anos de trabalho. Professor, como é que é compilar 25 anos de trabalho em um livro? Quem foi que falou aqui em organização foi você, não foi? Organização, a gente vai guardando nas caixinhas. Missão Impossível. Quando chega na hora, a gente só vai desengavetar tudo. Tem partes muito emocionantes. Tem a parte do depoimento dos alunos que participaram de várias coisas. Ah, sim. Em diversos momentos. Os diálogos na pedra que o aluno vira para você e fala assim, mas professor, os seus alunos não têm vontade de largar e fazer teatro? Eu não sei. Infelizmente ou infelizmente eu acho que não. Já houve gente que deixou as artes centros para fazer centros sociais e gente que fez a performance comigo porque já tinha alguma experiência e queria fazer mais. Teve uma menina que outro dia me disse que deixou de ser antropólica. Hoje em dia ela é dançarina, que ela vive de dar aula de dança e de dançar. Se encontrou. Mas essa já era iniciada também quando foi trabalhar com a gente. Era muito diversificada. Tinha um pessoal maravilhoso. Essas meninas eram todas do departamento de antropologia. Totalmente comprometidas. E eu dizia que era da pá virada porque hoje é bacana. Uma disponibilidade, uma disposição e uma beleza interior que era uma coisa assim, radiante. Olha aqui. Isso aqui era a procissão. Aqui eles estão saindo do palco. Aqui era a procissão de São Gonçalo. São Gonçalo é um santo mitológico que parece que nem existiu mas que está aí presente na mitologia brasileira que é o protetor das mulheres casamenteiro mas não é das mulheres jovens, das mocinhas como vocês. são é o protetor das mulheres mais mais experientes acho que a gente chama as encalhadas, né? Se foi tiver encalhada e procurar se valer de Santo Antônio não adianta. Tem que se valer com São Gonçalo São Gonçalo protege as mocinhas virgens casadoras as velhas as experientes as encalhadas é São Gonçalo São Gonçalo da Marante casamenteiro das velhas por que não casai as moças que mal lhe fizeram tudo isso é lá de Gilberto Freire João Baldo também São Gonçalo vem do Douro e traz uma mala de couro do couro que mais estica o qual é couro de não vou dizer o resto fica feio tem mais uma São Gonçalo todo Amarante essa é mais conhecida casai-me que bem pudeis pois já tenho teia de aranha no lugar que bem sabês então São Gonçalo foi um motivador um mote afinal de contas a história toda se passava em torno de São Gonçalo e de uma procissão em homenagem a São Gonçalo na época da colônia e Gilberto Freire contava sobre essa devoção hoje em dia acho que diminuiu bastante mas naquela época era muito forte vem de Portugal lá em São Gonçalo do Amarante uma cidadezinha perto do Porto e uma irmandade que até hoje faz uma festa secreta em homenagem em louvor a São Gonçalo ninguém conhece direito nem conseguiu descobrir como é que é porque é coisa de homem e é feito escondido dentro da igreja mas nessa época era muito forte inclusive no Brasil na época da colônia se dançava muito para São Gonçalo só que foi uma marca de pombal proibiu porque disse que era uma pouca vergonha ficaram saracoteando rebolando dentro da igreja festas dionisíacas para os negros levavam os tambores para dançar as danças africanas tudo em homenagem a São Gonçalo de repente estava o vice-rei as autoridades o arcebispo tudo saracoteando dentro da igreja e acho que foi o marquês de pombal é bom vocês verificarem eu não me lembro o que foi proibiu nunca mais teve dança dentro da igreja mas ainda pelo Brasil afora e sobretudo no Nordeste persistiu uma dança de São Gonçalo que foi estudada posteriormente pela professora Maria Isaura Pereira de Queiroz e aí é uma dança religiosa muito séria muito tem um termo melhor que definir isso mas enfim é uma coisa muito contrita muito não tinha saracoteio não tinha uma dança toda marcadinha parecendo mais um minueto mesmo do que aquele saracoteio aquelas batucadas do Templo da Colônia mas persistiu o mito e lá em Gilberto Freire fala de São Gonçalo e aí pronto São Gonçalo um mito feminino é uma das histórias protetor das mulheres onde é que acha professor o livro hoje? eu que preciso ter essa história esse livro aí que trabalha com sociologia com artes cênicas tá aí na livraria da editora lá do Banco do Brasil tá lá exposto na vitrine da editora da NB né tá lá queria te agradecer compra quem tá precisando nossa e pra aprender muita coisa porque assim ficou um livro muito caro é uma honra incrível e a gente precisa rever pelo menos uma parte do dinheiro pessoal que eu gastei nisso porque a editora nenhuma paga um trabalho de um livro com essa qualidade de impressão inclusive é com uma diagramação um cuidado um esmero como tá isso aí eu tive que pagar pra fazer o livro do jeito que eu quis porque eu disse isso daí sai do jeito que eu quis 25 anos 30 anos de memória 20 de trans e não podia sair de qualquer jeito né professor? é o livro da minha vida né querida fazer o que? muito obrigada professor gostava 30 minutos passam voando agora olha só gente pra todos os estudantes pras pessoas que querem e prezam a história da nossa universidade dos trabalhos incríveis que o transe o professor João conduziu ao longo de sua carreira acadêmica ele é muito humilde sabe ele não reconhece mas a gente sabe muito bem do que a gente tá falando então é uma honra incrível ter estado com você hoje sempre foi muito muito amigo porque tudo começou como uma brincadeira né e depois de repente ficou sério virou livro virou DVD virou montagem e na verdade o que eu queria era brincar tirar os alunos do marasmo né isso era o que eu queria eu mesmo não suportava quem que aguenta vocês levam quantas horas por semana sentada sentados numa cadeira em sala de aula escutando blá 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 a gente acaba aqui fica com isso pra pensar sai do blá 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 muda entra em transe até o próximo Tirando de Letra entra em transe é verdade sou cheio de truques escondo surpresas nas mangas de meu paletó mas sou contrário de um mágico de teatro ele me está uma ilusão com aparência de verdade eu lhes dou a verdade sob o disfarce agradável da ilusão quando eu vi o seu nome eu pensei que provavelmente seria a mesma pessoa quando você apareceu ali na porta bem então eu tive a certeza e por que não disse nada? eu não sabia o que dizer ele estava tão desesperado eu... da ilusão eu não sabia o que você